Eu passei a ter uma sensibilidade para o outro, não é que eu não a tivesse, mas mais latente, mais à flor da pele. Hoje em dia eu emociono-me com outra facilidade, eu reajo espontaneamente, sou mais impulsiva se calhar também, mas sou mais... Mas antes travavas essa sensibilidade? Eu sou muito controladora, não é? Sabe que eu sempre achei isso. Sim, eu sou, e eu que dizia em relação à apresentação, é verdade, muito controladora do princípio do meio e do fim. Controlar as emoções. Exatamente, e controlar o caminho. Controlar o jogo. Sim.